Primeira cena, bom dia mundo Eu, espírito e carne contra quase tudo Pessoas fracas, fico puto No meu sonho de liberdade, elas são os muros Na ilusão de pensar que eu vou cair na depressão Mas eu não vou parar, não tente me seguir Mas se quiser tentar, o querer é poder certamente Pra quem sabe onde quer chegar, fazer o corre é preciso Abençoados aqueles que estão comigo desde o princípio Antes era o verbo, hoje é a verba Os problemas são reais e os dólares fictícios Era isso ou era isso? Vou gastar no rap o meu compromisso Não na merda de outro serviço Perguntas me vêm em vão, é isso? Eu já vivi muito por isso, agora eu quero é viver disto Aos puros eu compartilho, nenhum sonho é tão pequeno Pra quem sabe dividi-lo, venho provar que é possível É só dizer glória, amém, no lugar do seu tá difícil Na estrada, velhos conselhos não me trazem nada Ousa, a liberdade pode ser conquistada, jamais recuperada Ser livre é ter uma vida e o poder de realmente poder transformá-la Eu já caí, irmão, mas hoje eu tô aqui De pés no chão, me mente livre Lembrei de me esquecer aonde estive E o bom de estar na luz é refletir Na verdade, felicidade é o espaço entre o sonho e a realidade A chave pra se viver bem, bem Não é ter de tudo, e sim amar tudo que tem Paciência, problema vai e vem Pra cada game, ouverá, haverá um try again Por favor, não ria do meu tropeço Sou mais duro do que penso, mais forte do que pareço também Evolui por me libertar Do medo de perder pela vontade de ganhar Tudo ou nada, penso ou faço Acreditar em mim mesmo Será sempre o meu primeiro passo A verdade é relativa Quando as convicções se tornam bem mais perigosas que a mentira Tente ser o que se soa, o que se sua A inveja que mata também pode ser a sua Se eu não virar, eu vou ser só mais um Um comum E o pior risco é não correr risco nenhum Ser o que sempre quis ser Depende mais do deixar de ser quem fui E não olhar para trás Disciplina em sua rotina Não deixe que sua rotina se torne sua disciplina Seja o Deus de sua ciência É de tanto perseguir a perfeição Que chegamos à excelência